Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Santos, eu escrevo sobre educação corporativa e questões do trabalho todos os dias, no LinkedIn e no Instagram. Eu tô lá com o nome de Luciano Responde e eu recebo muitas perguntas também que geralmente eu escrevo e posto a respeito e agora eu tô com essa versão nova aí do Luciano Responde em vídeo. E a pergunta que eu tenho hoje é a pergunta do Jorge. O Jorge disse aí que Luciano recebeu uma oferta de emprego e ao pedir a conta do trabalho atual eles fizeram uma contra-proposta. Apesar dela ser muito boa, será que devo ficar? Porque só agora resolveram me pagar mais. Essa questão aí do Jorge é uma questão bem comum, já recebi ela muitas vezes e a gente tem aí esse pensamento no mercado que pô, mas só na hora que eu tô saindo e a empresa tá valorizando, então não vale a pena. Eu acho uma maneira bem simples ou simplista de pensar. Eu acho que cada contexto é diferente e a gente tem que levar isso em consideração. Aqui no caso do Jorge, me parece que a parte financeira pra ele é muito importante sim e esse é o primeiro ponto que eu deixaria pra você pensar. A razão da sua mudança é puramente financeira? Se for e a contra-proposta foi muito boa, por que não ficar? Eu consideraria assim, você conhece a empresa, conhece o que tá acontecendo aí, se não tem grandes outros problemas e a parte financeira é importante, vale a pena assim ficar. Mas uma outra coisa que a gente deve pensar também é, será que tem alguma outra coisa por trás disso? Será que é alguma falta de perspectiva? Falta de desafio? A liderança já não é mais inspiradora? Ou alguma outra coisa que é muito importante pra você? Muitas vezes a gente tá mudando de emprego e não entende muito bem as ações por causa disso. Às vezes ela pode ser financeira, às vezes é por um outro motivo. E é isso que eu desafio você, Jorge. Pensa um pouco sobre isso. Qual é o outro motivo por trás dessa mudança que tá te fazendo aí procurar alguma coisa a mais? Se for algum desses outros pontos que eu citei, talvez ganhar um pouco a mais não valha a pena. Às vezes é interessante dar um pequeno passo pra trás financeiramente pra conseguir algo maior, um desafio maior, uma situação que vai te fazer aprender novamente e por aí vai. E assim, o que eu deixo pra todo mundo e eu sempre desafio todo mundo é, reflita sobre os reais motivos que estão por trás das suas decisões, dos seus movimentos, dos seus pensamentos e por aí vai. E não caia na armadilha de pensar que, ah, só porque a empresa tentou me reter no momento que eu tô mudando, eu não deveria aceitar isso. Não, de verdade. Isso é muito simplista. Eu acho que se a empresa tentou te reter no momento que você falou que ia sair, ela tá fazendo um movimento extremamente interessante, que significa queremos que você fique por aqui por mais algum tempo. mesmo que talvez seja um pouquinho frustrante não ter recebido aquele aumento salarial lá atrás ou só agora até o aumento, ainda assim é um movimento de alguém dizendo eu quero que você fique aqui com a gente. De novo, tá? Cada situação é única, cada situação é particular, entenda todo o contexto por trás disso, reflita sobre os motivos que te fazem aí querer buscar algo a mais e tome a sua decisão no final. Valeu, pessoal. É isso por hoje.